Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje é como fazer uma conta no Terabox e ter 1TB gratuito para você salvar qualquer arquivo nas nuvens. Se você quer saber como fazer isso, como criar a sua conta de uma maneira segura e você poder salvar até 1TB totalmente gratuito, fica comigo até o final do vídeo. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é entrar aqui e criar uma conta no Terabox. Aqui dentro tem várias coisas aqui dentro para vocês lerem antes, se vocês quiserem, porque tem muita mentira na internet, muita gente falando bobeira na internet. Eu uso o Terabox, não sou pago pelo Terabox, não ganho nada no Terabox. Eu uso isso daqui e indico para os meus clientes usarem. Há mais de 3 anos eu uso, é totalmente gratuito. E muita gente falando que é chinês, o negócio é japonês, está aqui dentro. Se você quer saber realmente de onde é, é só entrar aqui em Política de Privacidade. Aqui vai dar tudo o que fala, os seus arquivos vão ser salvos lá no Japão. Aqui tem toda a documentação. Então qualquer dúvida, vocês entrem aqui na Política de Privacidade e leiam o contrato, leiam como é que faz aqui. Mas é assim, gente, é 1TB totalmente gratuito para vocês. Você não vai salvar. Eu salvo o quê? Eu vou salvar minhas ISOs, programas, coisas que eu preciso usar. Geralmente eu estou em outro lugar, em outro estado. É fácil, eu acesso remoto por aqui e vocês também podem fazer isso. E eu vou fazer assim, todas as ISOs que eu fizer no canal, eu vou deixar salvo sempre no TeraBox, porque eu tenho aqui 1TB para salvar totalmente gratuito, né? Eu não vou ficar pagando o servidor. Então vamos lá, vocês entraram aqui. Primeira coisa, criar uma conta. Vocês podem criar uma conta da maneira mais fácil, aqui pela sua conta do Google. Agora, se vocês estiverem com medo, crie uma outra conta no Google, um outro e-mail, e use esse e-mail só para você gerenciar a sua conta do TeraBox, para você poder salvar os seus arquivos. Vai te ajudar muito. Às vezes você tem uma formatação para fazer no computador aí, e não tem aonde salvar os arquivos, você salva na nuvem e depois joga de volta. Entendeu? É bem útil. Então vamos lá. Clicou aqui. Se você for criar uma conta por aqui, você vai criar a conta pelo Google. Google, ele já vai fazer a conta, criar e já vai abrir essa caixa aqui para vocês, tá? Abriram essa caixa? Como que funciona aqui para vocês carregarem arquivos? Você já tem aqui disponível 1TB para você usar na nuvem. Completamente gratuito, tá? Está aqui, ó. Eu criei essa conta hoje, fiz até um teste aqui. Coloquei uma ISO aqui. Tem aqui 1.024 GB. Então aqui você já está logado na sua conta. Vamos supor que você quer carregar. Você tem duas maneiras. É só arrastar do seu computador aqui para dentro, ou simplesmente carregar. Você vem aqui, fazer o upload de arquivo. Você vai escolher algum arquivo, qualquer arquivo no seu computador. Qualquer pasta, arquivo. Você vai selecionar a pasta. Vamos colocar qualquer imagem aqui para teste. Dois cliques em cima. Ele automaticamente vai carregar para você. Vai fazer o upload. E ele já está salvo aqui no seu computador. Vamos supor que essa imagem você quer compartilhar com um amigo seu, ou com parente, qualquer coisa. Você vem aqui. Tem o ícone de compartilhar. Você vai criar um... Dá um clique aqui. Compartilhar o link. Ele já vai copiar o link. Você copiou o link. É só mandar por e-mail, ou colocar no WhatsApp, ou por onde vocês quiserem mandar esse link para a pessoa baixar o arquivo. Muito simples. Você pode criar sua pasta. Criar uma nova pasta. Renomear os seus arquivos. Tem muito espaço, gente, para usar totalmente gratuito. Agora tem uma outra forma também. Porque assim, quando você vai fazer o download, ou melhor, o upload de um arquivo seu, do seu computador, e ele for muito pesado, se você estiver logado aqui pela pasta, vai ficar meio complicado. Você pode usar o terminal, que seria o terminal cliente. Você vai dar um clique aqui. Isso é opcional, tá, gente? Você instala se você quiser. Você pode baixar o terminal para o seu computador. E vai logar. É a mesma coisa, ó. Você vai clicar aqui em download. É rapidinho. Você faz a instalação. Muito rápido. Eu vou até abrir o meu aqui para vocês verem. Vocês... Assim que vocês logarem aqui, ele vai pedir para você fazer o login. Pode ver que eu estou fazendo o login com a mesma conta que eu estou aqui, ó. Eu vou colocar aqui agora não, por enquanto. Ó, os arquivos que eu tenho salvos, que estão salvos lá, que são aqui, ó. Na página da web. Eles estão aqui no meu computador. Fica muito mais rápido, muito mais fácil de eu acessar aqui. E aqui é a mesma coisa, gente. É só você pegar um arquivo que você quiser no seu computador, arrastar aqui ou fazer o upload por aqui. Muito rápido também. Você pode carregar normalmente, fazer o upload de arquivo do jeito que você faz na web. Porém, você consegue fazer um tráfico muito mais rápido. E o compartilhamento, se você já tem uma conta aqui dentro do Terabox, quando você compartilha um arquivo com uma outra pessoa que também já tem esse arquivo, gente, é muito rápido o compartilhamento. Você não vai ter que fazer o upload e demorar aí duas horas para baixar o mais isso. É muito rápido mesmo. Se mesmo assim, ainda você estiver em qualquer dúvida, é só deixar no comentário que eu vou ajudar você, gente. É muito simples de usar. E qualquer dúvida, leia. Leia a documentação, a documentação de privacidade. E eu tenho certeza que isso daqui ainda vai ajudar você. E ainda continua um Tera gratuito. É só você clicar aí no link que eu vou deixar ou entrar na página do Terabox e fazer o login que você já automático e já ganhou um Tera. Se vocês gostaram do vídeo, se esse vídeo for útil, gente, por favor, deixa, dá uma forcinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar você pessoalmente. Que Deus abençoe todo mundo. Uma ótima semana. Tera gratuito.